Hoje, meus amigos, eu quero gravar um vídeo ali naquela tirolesa. Ai, meu Deus do céu! Ah, você não pula não? Na água? Será? Tem uma mão lá. Ah, entendi, entendi. Porque hoje, rapaziada, o meu grande vídeo é Você teria coragem de pular daqui, ó, daquele mais alto ali. E aí, Tiago, você teria coragem? Pular lá de cima. Isso. Teria? Eu acho que teria. E você, primo? É. Teria coragem? Você tá aqui? Tô aqui! Mano, teria coragem de pular lá de cima? É aquela tirolesa? Pular, sim. Mas pegar a tirolesa não tem graça, você parou com o molequinho. É porque o moleque eu acho que é criança. Não, mas ela trava ali já, ó, viado. Ela é irmão de vagar. Então, tem que pular lá de cima. Esse é o desafio. Pular? Lá de cima. Pular só. É, pode ser pular de ponta ou pegar uma tirolesinha, porque eu acho que ela vai deixar. Pular só. Tipo, você pega a tirolesa, vai só um pouquinho e já pula, tá ligado? E aí, mano, você teria coragem? Eu vou subir lá em cima. A gente tá dando uma volta aqui de caiaque, porque a gente tá de férias, rapaziada. E, mano, partiu dar uma voltinha. Hã? De férias sem... De férias sem wits. Mano, vamos nadar aqui, vamos... Né? Porque depois, pra ir lá em cima, tem que precisar de colete, o meu falou. Aí depois eu não iria querer pegar. Pra pular lá? É. Mas pode pular, ele pulou? Pular não, é descer de tirolesa e soltar, não pode. Mano, a gente não tem essa aí contra as regras, tá ligado? Então a gente já pegou o colete, já ficou de boa, já. Ah, então não pode passar daqui também, ó. É, não pode passar ali. Não pode passar de nada. É, já é porque... Não pode passar daquelas boias brancas ali, a gente tá dando só um rolezinho. Você tá corrigindo? Tá que não, você tá de um, né? Então, você tá em dois, é mais fácil pra arrimar. Vamos derrubar ele, do bote? Vamos. Vai, eu derrubo você. Então vem, primo. Vem. Vem, então. Vem, então. Vem, então. Vem. Vem, então. Vem. 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 Joga água nele, o Thiago. Ó, eu vou derrubar você. Eu vou me derrubar você. Ó, não, brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. Ô, Thiago. Ah, você é o mais gordinho daqui. Não, brincadeira, eu te amo. Bom, rapaziada, chega de enrolação, a gente vai pegar o nosso bote e vai até ali. E vamos ver, mano, quem vai ter coragem descendo aqui, beleza. Eu já gravei um vídeo de cima desse pra vocês, que foi lá no Rio, agora aqui no parque aquático. Agora aqui no parque, mano. E vamos ver se a gente vai pular lá de Simão, vamos ver quantos mais de altura tem. Partiu, Thiago? Bora. Bora agora, moleque. Partiu. Nossa, achei o jeito perfeito, rapaziada. Segura meu celular aqui, vai bater algo grande. De racha com o Moto Moto. Mano do céu, olha o jeito que eu comparei você lá, Thiago. Olha aqui. Três, dois, um, valeu. Cala a boca. Vai. Cala a boca. Cala a boca, Moto Moto. Cala a boca. Derruba ele. Derruba ele. Derruba ele, Thiago. Não para. Não para. É até a boia branca, tá? É até a boia branca. Vai, meu Deus. É até a boia branca. Vai, Thiago. 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 Nós ganhamos, Thiago. Não é T, não. É um J, dois J. Ai, Thiago, não vai cair. Mano, ganhei. Ué, quem ficasse para trás. Não, derrubeu não. Eu pensei que você derrubar eu. Ai, meu Deus. Ó, rapaziada, esse aqui é o lugar que a gente tem que pular. Primo, tem certeza que você tem coragem de pular ali? Muita certeza. Vamos ver se a gente vai pular então, Thiago. Você tem certeza? Aham. Além de você ser um perdedor. Olha aqui no meu vídeo. Você nem remou. Eu remei. Eu remei. Desculpa se eu sou o melhor remando. Ah, você é um mau menos. Eu vou derrubar assim. Vou ter valorizos outros. Eu vou derrubar assim. Eu vou derrubar assim. Eu morro, eu ganho de você. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Demorou, demorou. Eu vou gravar isso. Eu acho que eu vou sair fora. Eu quero o compostor. Mano. Eu quero ser batido. Ah, sai fora, primo. Você sai na frente. Ah, olha como você deixa o cara triste. Alguma palavra. Vamos, né? Se você quiser mima. Não, Thiago. Não vai nas águas não, Thiago. Vai molhar nós, Thiago. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, água, Thiago. Vem, vem, primo. Se molhar. Ai, Thiago. Ai, Thiago. Segura você. Ai, meu Deus. Ah, mas bateu. Bateu pro meu pior boleiro. Ó, bateu. Ai, Thiago. Tá molhando nós. Olha, rapaziada. Que bagulho louco, mano. Ele tá passando por baixo dos arcos. Olha que top, ó. Isso aí, isso aí que eu falo. É, mano. Olha, Thiago. Olha, ó. Tá me sentindo. Eu tô me sentindo. Diga aí, se você fazer uma foto pra mim aqui, eu vou fazer uma tua. Ah, demorou. Vamos, então vamos. Então vamos, rapaziada. Vai te dar uma foto. Que bem-vinda. Segue lá no Instagram. Léo Ruiz, eu te montei. Tá aqui no primeiro link da descrição. Ladies and gentlemen. Aqui estamos. Aqui, BK-San. Contra o... Brian. Um, dois, três. E valendo. Thiago Reis. O Motomoto. Ele saiu na alta velocidade. A gente vai ver quem vai chegar mais cedo. E o Motomoto dispara na frente de Thiago Reis. E Thiago Reis fica pra trás pelo Motomoto. O Motomoto está remando e não para nunca mais de remar. Eu coloquei o dedão na tela. Me desculpem, meus amigos. Mas eu tô passando esse aqui. É de vídeo pra vocês. Vamos ver quem vai ganhar. O Motomoto aparentemente parece que ficou pra trás. Ele tá remando apenas de um lado. O Thiago se embananando do outro. E vamos ver quem vai ganhar essa grande corrida. O final da corrida quer chegar lá perto do primeiro. E vamos ver quem ganhou. Não dá pra saber quem ganhou. Eles estão discutindo aqui, Percival. E, meu Deus do céu, a água veio com o daqui de mim. Fala pra mim, Thiago Reis. Quem foi o grande vitorioso? Você ganhou. Quem ganhou? Eu? A Célia, a espectadora. Quem ganhou a cirrada? Rapaz, vai ter que chorar de novo. Porque ela tá chorando, tá ficando chorando. Foi tão fake. Eu acho que você perdeu, Thiago. Agora ele vai vir. O Thiago, a melhor hora que eu parei de gravar, mano. Vai. Vai. Ah, mas vai pra guerra. Eles estão correndo. Você é fogo. Vamos pular lá? Bora. Vamos lá, Thiago. Vamos pular lá, rapaziada. Lógico que não. Ah, pronto. Eu nem gravei. Ah, fui eu. Você viu como ele mente? Olha. Olha. Claro que tá. Não, claro que não. Tá louco? Falar com o Thiago. Mano do céu, chegamos. Olha o tamanho desse brinquedo, rapaziada. Tamanho da corda do cabo de aço. Mano. Rapaziada, você é mancado. Eu tô com medo de ser alto. Eu tenho medo de altura. E tá ficando alto. Tá pega. Vamos, primo. Eu acho que pode. Tá pega. É alto, hein, moço. Meu amigo. Tá pega, moça. Ai, tem. Vamos pular daqui pra lá? É uma lagosta de alto. Tem uns dois, dois, dez. É, dois, dois, não. É pouco. É mesmo, hein. Mano, é muito longe. Que curto, hein, Alguém? Tio do céu. O primo falou que ele pula daqui. É mentira, que ele pula. Nunca que ele pula daqui. Eu acho que se pular da linha, já tá bom ali, ó. Mano, mas é alto. Rapaziada, ele tirolesa e desce e pula lá embaixo. Ah, não pode pular antes daquela boia? Não, não pode. Mano, é muito alto, primo. Duvido que você pula. Você não pula. Você é o Fofão. Se você pular, eu te dou um... Olha lá, mano. Juro, primo. Olha lá. Eu vou pular, você vai sem pensar, mano. Então vai. Não, vamos todo mundo. Não, vamos todo mundo. Não, não pode. Não pode? Mas vou, podia. Não pode. Daquele outro lado, pode? Não. Mas eu vou, podia. Você vai só pegar o colete que pode? Não, não é tirolesa. Ah, tirolesa é mão de uma casinha. Pô, só um pulinho só. Não. Mano, eu acho que aqui não dá. É dois metros, Boro, primo. Mas o colete vai poder voltar rapidão. Ah, vai. Se quiser arriscar sozinha. Pode, vem. Não, não pode. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Ah, top. Ah, você quer que um barco te busque? Olha, eu vou ir primeiro. Ah, não vou não. Vai lá, você primeiro na tirolesa. Então vai, então. Vai, corte. Ih, vai. Desde o mundo proibido por tudo. Só pode pular, filho. Vai, que isso aqui dá medo já. Vai, pega ele já. Vai, corrida. Pô, vai, corrida. Nossa, vai, vai. Nossa, ia, ia top. Vai. Vai, mano. Nossa. Vai. Em três, dois, um. Vai, vai, vai. Tá, pega. Tá, frela. Morreu. Ai, meu Deus. Ai, eu não quero, não. Motomoto quebrou. Motomoto quebrou a corda. Solta, Thiago. Ô, Thiago. O Thiago tá voltando. Ai, meu Deus do céu. Pensei que ia morrer. Que susto, velho. Voltou rápido. Thiago do céu, agora é minha vez. Mano, que medo que dá, rapaziada. Mano, que medo. Olha a altura disso aqui, gente. Pé aí do céu. Você segura. Ô, mas... Ô, vou falar uma coisa pra vocês. Seis, dois, seu bundão. Rapaziada, o desafio é pular do lugar mais alto. O bagulho ia já sair aqui e já pular, tá ligado? Ele foi até o final, onde tava já rasinho. O Thiago nem soltou. Ah, não, mano. Tá errado, né, moço? Tá errado. Não, tá errado. Fala assim, tá errado? Não, tá errado. O um mais grandão que o outro falou que ia pular daqui. O outro nem soltou. Até eu tenho mais coragem, eu acho. Ô, a Almeida falou que tem mais coragem que você. Hã? Não tem como, ué. Puxa sozinho. Puxa sozinho. Mano, agora é eu, rapaziada. Vou esperar eu subir aqui pra eu descer. Como eu tô vendo o primo sair agora da água e o Thiago já tá quase chegando, eu acho que o Thiago ganhou, hein, primo? Aê, Thiago. Parabéns, mano. Você ganhou mais uma. Mano, ó, o Thiago chegou aqui em cima primeiro. A corrida era quem ia e voltava. Era quem ia e volta. Ô, agora a moça, a moça falou que vocês dois são bunda mole. O quê? Porque se isso até lá embaixo nem soltou, era pra ver quem pular mais alto. Eu achei que era uma corrida pra ver quem chegasse primeiro. Também. É. Se ele mais cedo, sempre chega mais primeiro. Ah, chega. A frente chega. A frente chega. Vamos para o campeão. Ah, sai daí, mano. Boa, Thiago, boa. Mano, agora vou eu, hein? Vai, vai, que eu vou pulmar. Vai, vai, Thiago. Então pula daqui já, vai. Tá bonito. Vai. Vai pular? Ah, eu tô com medo pra caralho. Medo o quê? Vai, Léo. Pera aí, onde que eu tenho medo de altura? Vai, Léo. Vai, meu Deus. Ô, 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 já que todo mundo foi lá na frente primeiro, eu vou lá na frente primeiro. Vai, cagão, vai, cagão. Não tem problema. Não tem medo, não. Vai. Um, dois, três, e... Ah, tá forte. Ah, tá forte. Ah, tá forte. Bota a frente pra caralho. Tá forte. Ô, depois vim pra pular e ir pra cima. Vai. Cuidado, hein? Você pode escorregar a mão. Pode ir? Rapaz, se eu não tomar cuidado, esse negócio volta na cabeça, hein? Vai. Pode ir? Vai, primo. Uou! Caiu! Foi, você caiu aí, aí, ó, antes da boia, ó. Ô, primo, você... 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 Ô, meu Deus... Uau! Aqui é tão rápido, eu tentei soltar o risco, mas aí já tinha... É, Thiago, é a sua vez, é a sua vez. Sobe. Pulo alto, hein? Ô, Thiago, pode soltar, só vai cair, mano. Vem ali, o pé no chão, viado. Pode crer, né? Vai, Thiagão, cheguei. Mano, primo pulo alto, hein? É, então, eu vou pular na boia também. Ele tá um pouquinho pra trás, hein, gente? Ah, tá bom. Será que vai abrir a barriga? Eu não sei, eu tô com medo, eu fui lá na frente, eu não queria soltar isso aqui, nem vi. Mano, dá muito medo. Eu acho que 99 das pessoas do mundo não teria... É, eu não tenho medo. Mas eu acho que... É, porque você não tem medo de nada na vida, mas as pessoas normais do mundo... Vai, Titi. Mano, eu acho que, ó, 99 das pessoas do mundo não teria de coragem de fazer isso. Eu vou soltar na boia, Bruno. Duvido, duvido. É, não, é foda? Gente, é muito alto, é muito... Eu não confio. Vai, Thiago, vai, Thiago. Ó, vai, Thiago. É! Vamos lá, vai, vai? É pra você pular, é pra você pular. Vai, Thiago, vai, Thiago. Vai, Thiago. Ó, meu Deus. Ah, ô, cacão. Ah! Manda, segura pra mim, primo. Ó, eu vou engolhar essa família aqui. Primo, pode soltar. Talvez nada das pessoas eu não teria coragem de fazer isso. Sai aqui e já solta. Eu vou pular antes, meu Deus. Eu vou pular uma chave, hein? Um, dois, primo do céu. Vai! Vai! Três, e... Ah! Solta a mão, solta a mão! Aê! Ganhou dele! Ah, não, não. Tem que fechar a perna. Tem que fechar a perna. Eu vou descer por lá. Bora! Cheguei aqui, rapaziada. Mano, vocês viram? Um vento, olha, meu Deus do céu. Mano, tá com o vento... Hã? É tão bom. Pô, a primeira vez que eu desci, foi muito... Eu não soltei. Mas depois lá de cima, eu soltei lá em cima, velho. Mano, de verdade. Ali é muito alto, muito. Ah, não tem coragem. Eu também não. Tipo assim, pode ser uma tirolezinha, dá medo. Mas soltada a tirolezinha... Não, a água tá de boa. Essa é a maior tirolezinha do Jardim, mano. De cair na água? É, a maior tirolezinha do Jardim, mano. Eu acho também... Lembra que a gente fez naquela... Na... Aquela era de boa. Aquela água mais gelada, é essa da gruta? Da gruta? Com certeza da gruta. Thiaguinho? Foi. Mas foi top, mano. Foi. Bate. Tamo junto? Legal. Ô, nós tiramos racha. E aí, primão, foi top ou não foi? Mano, deu uma hora que o primo pulou. Irregular. Ele pulou antes da boia. Mas bom, rapaziada, eu vou deixar esse vídeo por aqui. O povo tá meio ocupado ali com o pago e da programação, das coisas que a gente tem que fazer hoje. A gente tem um monte de passeio lá com uma trilha, não sei de onde, não sei de onde, não sei de lá o que. Mas, mano, nesse meio tempo eu desci ali, ó, na tirolesa mais da hora que já foi na minha vida. Eu acho que muitos não teriam coragem de descer ali. Até porque eu chamei todos os meus amigos pra ir comigo. Só foi o Thiago. É o Thiago Adão. Ah, topa, cara. Então é isso, rapaziada. Vou deixando de vídeo pra quem você gostou, deixa o like. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau.